Chama o Marcos pra mim aí, 56 anos e 8 meses de prisão. Essa foi a condenação do homem que confessou ter matado uma mulher a facadas e com golpes de botijão de gás no Vale do Aço. O crime foi no ano passado conhecido como 2023 e o julgamento realizado nessa quarta-feira. O Marcos Lessa tá chegando aqui com detalhes. É o veredito, né Marcos? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente o veredito, o julgamento que perdurou ao longo desta quarta-feira. Familiares e amigos de Naelle Cristina Rodrigues de Assis, de 24 anos, que foi vítima desse brutal homicídio ocorrido em 7 de abril do ano passado. Eles estiveram no tribunal do júri aqui na comarca de Ipatinga, acompanhou todo o julgamento e ficaram satisfeitos com a condenação. 56 anos e 8 meses, que foi a pena que foi imposta, né, aí para o autor desse crime de 28 anos. Eles disseram agora que espera, né, que o condenado, ele cumpra essa pena de 56 anos e 8 meses de prisão. O conselho de sentença, Nico, acatou todas as qualificadoras, como por exemplo, meio cruel, motivo torpe, feminicídio. E também pesou o fato de Naelle ter sido assassinada na frente da filha de apenas 4 anos. Só pra gente retomar aqui então esse caso para os nossos telespectadores aqui do Balanço Geral. A Naelle, ela foi assassinada brutalmente dentro de casa, no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, em abril do ano passado. O autor entrou na casa dela e efetuou vários golpes de faca contra ela. Não bastasse isso, né, toda essa crueldade, ele ainda pega um botijão de gás e joga contra a cabeça dela. Também havia ali na residência, né, pedaços de granito, né, que ele acabou pegando esse material e também jogando contra a vítima. Esse homem então, de 28 anos, segue para o sistema prisional aqui do Vale do Aço, onde vai responder, né, por essa pena de 56 anos e 8 meses de prisão. Nico, eu volto com você. É aí, né, Marcos, lá na acusação, né, o Ministério Público provavelmente carregou lá de qualificadora, né, a feminicídia é uma delas, né. Agora imagina, Marcos, se já está vigorando aquela lei nova, a época aí do crime, hein, aí você ia ver a borracha cantar no lombo do moço aí que foi condenado, né. Aí provavelmente a qualificadora de feminicídio ensejou aí, é óbvio. É, recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil, né, sei lá, e outras coisas mais. Certamente, para ter dado esse quanto de pena aí, ó, 56 anos e 8 meses. É, o recado está sendo dado, né, as condenações estão chegando, né, Marcos. Mas, se tem alguns que ainda se aventuram em praticar essa violência, aí eles já estão realmente desafiando a própria lei, né. Por isso que a lei foi modificada.